Fala galera da Hashtag 4, aqui é Marlon Viana com uma super dica pra você, você está enjoado daquela mesmice nas rádios? Esquece isso, agora chegou pra você a web rádio do momento, aquela que vai impactar seus ouvidos, essa é a super dica nossa da Hashtag 4, Impacto Black, a sua web rádio de todas as horas. Pode ligar o seu smartphone que você estará ouvindo as melhores músicas, Impacto Black www.impactoblack.com E mais uma dica dentro da Impacto Black, todos os sábados das 6 às 7 da noite, o nosso querido amigo Abílio DJ, é isso aí Abílio, aquele abraço, vamos nessa galera!